Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar a terceira unidade de arte. Arte no corpo, corpo na arte. Eu pedi que vocês abram a apostila na página 3 e acompanhem a leitura da professora, ok? Bom, neste capítulo vocês vão ver que o corpo pode virar uma tela para a pintura. Pode se transformar em pincel e ainda ser usado como instrumento musical. Como mostra aqui na imagem dessa página. Alguns estralando os dedos, outro batendo na boca, outro batendo na coxa. A menina está batendo palmas. Na sessão Diga Aí, diz o seguinte. Será que dá para fazer arte sem usar o corpo? Você acha que é possível fazer arte no próprio corpo? Conte o que você pensa sobre isso aos colegas e ao professor. Bom, terceiro ano? No momento nós não podemos socializar com os colegas, né? Mas eu vou pedir que vocês conversem com o familiar, ok? Gostaria de ressaltar que desde os primórdios da história da arte, o corpo sempre esteve presente como produtor, fonte de inspiração ou instrumento para os trabalhos artísticos. Corpo como tela. Corpo humano inspirou muitos artistas a criarem obras de arte. Mas você já imaginou que ele mesmo pode ser a obra? Observe atentamente esta imagem. Ó, terceiro ano. Vamos observar aqui com bastante atenção essa imagem. Com certeza. O que vocês estão vendo? Como esse corpo foi preparado para receber as tintas? Quais tintas foram usadas terceiro ano? E que elementos formais estão presentes aí? Que tipo de forma nós podemos identificar nessa pintura? E como elas aproveitaram as formas do corpo? E aí, terceiro ano? Conseguiram identificar os elementos? Que elementos que compõem essa pintura? Vamos lá. Montanhas, árvores, galhos, rochedos, certo? Identificaram ali as cores também que foram usadas? O verde, o branco de fundo, o marrom, o preto. Paisagem chinesa Wang Yan. Tatuagem número 2 de 1999. O artista chinês Wang Yan. Utilizou o corpo como um suporte para expressar a sua arte. O tema explorado por ele é a paisagem tradicional na arte oriental. Mas a novidade é a utilização do corpo no lugar da tela ou de uma folha de papel. As pinturas corporais, elas também estão presentes na cultura de vários povos indígenas brasileiros. Como os Wajampi e os Paresi. Tem vários significados. Podem estar relacionadas a rituais ou a festividades. Também são usadas como uma forma de a sociedade indígena se diferenciar em umas das outras. Agora nós vamos para a sessão Lápis na Mão. Chegou a vez de vocês. Agora colocarem a mão na massa. Terceiro ano. Você conhece a arte Puziwá? A pintura corporal dos indígenas? O Wajampi. Pesquise sobre ela e registre um exemplo no espaço a seguir. Bom, agora é a vez de vocês fazerem uma pesquisa, ok? Vocês vão pesquisar e vão representar aqui, produzir aqui uma dessas pinturas, ok? A professora vai colocar abaixo desse vídeo um videozinho bem curto que mostra alguns modelos, ok? Terceiro ano. Mas façam as pesquisas de vocês e representem com bastante atenção e capricho. Qualquer dúvida, a professora segue à disposição, ok?